E ele coloca assim, no final, isso é teoria ou é especulação? Quer dizer, perguntava ao Kennedy, por que a taxa de juros está baixa? Ele dizia, porque todo mundo espera que ela vai subir. Cadê a teoria por trás disso? Onde é que está a teoria? Pelo menos os monetaristas diziam, a taxa de juros está baixa porque tem dinheiro demais na economia. Ou a gente pode dizer, ela está baixa demais hoje nos Estados Unidos, na Europa, porque os bancos centrais estão impondo isso a todo mundo. Também não é uma teoria, isso já é uma evidência. Agora, você querer formular uma teoria com base numa explicação dessa e não chamar essa teoria de teoria geral, é uma pretensão muito grande. Ela passa a crescer e, nisso, os monetaristas e os austríacos também têm muita coisa em comum. A gente vai ver aqui, rapidamente, a análise do Friedman sobre o papel da política monetária, que é semelhante à visão austríaca, embora a metodologia seja completamente diferente, só no longo prazo é que as duas vão acabar divergindo. Bom, onde é que eu parei? Então, em vez de seguir o prosseguimento neoclássico de separar a economia num setor real para um lado e um setor monetário para o outro, ele mostrou que as expansões monetárias afetam desigualmente a estrutura de capital da economia, só a escola austríaca tem esse conceito. O dinheiro não cai por igual. Em cada centímetro quadrado do território brasileiro, cai uma nota de um real. Ele cai nas mãos de setores, geralmente, que o governo resolve beneficiar. BNDES, por exemplo, fazendo política industrial. Ou o governo chinês, no tal, como é que a gente chamou ontem, é socialismo de mercado. Socialismo de mercado. Socialismo de mercado é uma coisa que, eu escuto essa expressão, me dá vontade de, sei lá, abandonar tudo de economia e dizer que não é possível. Socialismo de mercado. É um tricolor botafoguense, em homenagem ao Bernardo. Ou é socialismo ou é de mercado, caramba. Os caras vêm com essa agora. Tem uma colega aqui que acabou de me falar isso no corredor, que ia fazer uma reunião, pediu a sala emprestada aqui, para um dia que a gente vai ter aula. Eu disse que não podia emprestar, porque os alunos estavam pagando. Porque ela tem um grupo que está analisando isso aí. Está analisando a China e está querendo ver como é interessante a história do socialismo de mercado. Eu, para não brigar com ela, eu engoli seco. Falei, está bom, mas infelizmente não vai dar para emprestar a sala, que já está reservada, os caras estão pagando, estão pagando muito caro. Pagando com multa. É, pagando com multa. Então, olha, uma expansão monetária afeta desigualmente a estrutura de capital da economia e os diferentes mercados. E, logicamente, vai provocar alterações nos preços relativos. Se o dinheiro cai nas mãos de quem está morrendo de fome, essas pessoas vão comprar comida, não vão comprar iPads. O preço do feijão em relação ao preço do iPad vai subir. E isso vai alterar os mercados de feijão, de iPad, de arroz, de leitilha, de componente iPad. Eu acho uma coisa tão simples. A teoria austríaca me fascinou pela simplicidade. Depois que eu passei todo o meu doutorado estudando coisas super complicadas e caiu na minha mão o livro Ação Humana do Mises, eu falei, pô, economia é isso. Perdi meu tempo estudando aquelas modelagens. Quer dizer, eu não perdi meu tempo. Acabei ganhando, porque hoje eu conheço os dois lados. Mas, sinceramente, eu não consigo entender como essa teoria austríaca, não só essa, mas como a escola austríaca foi jogada assim para o lado. Inclusive, tem um equilíbrio muito grande em relação a quando existe um ambiente inflacionário. As pessoas em si, elas acham que o custo de vida está crescendo. E, na verdade, não o custo de vida está crescendo. É a moeda que não tem valor, perde o valor. Os preços crescem em função de uma desvalorização monetária. O valor da moeda está caindo. Cada vez para trocar os bens por moeda, você tem que levar mais moeda. Pela mesma razão que o preço relativo do caviar em relação ao das batatas é sempre favorável ao caviar. Tem pouco caviar para a batata demais. Essa implicação, ou seja, você dizer que moeda afeta preços relativos, ela nega a tese neoclássica de que a moeda seria neutra. O que é moeda neutra? A moeda é neutra quando variações na quantidade de moeda não afetam o setor real da economia. Emprego, produto, salários reais, rendas reais, lucros reais. A moeda não tem nada de neutra. E o Hayek, mais tarde, em vários trabalhos, que eu consegui baixar um livro do Hayek, uma coletânea de vários livros, ele tem 900 páginas só sobre teoria monetária. Eu coloquei lá, Hayek, como é que chama o livro? É pod, uma coisa assim, é pad. Quando você baixa direto o livro. É pub. E consegui baixar um livro de 900 páginas que eu espero conseguir ler em janeiro. Em janeiro, se as minhas netas deixarem. Elas fiquem em volta de mim. Rothbard, para explicar que a moeda afeta diferentemente os preços absolutos, recorre ao que ele chamou de modelo do anjo Gabriel. Eu já falei em uma das aulas aqui. Anjo Gabriel é o que desceu, anunciou à Nossa Senhora que ia nascer o Filho de Deus. Chegou, anunciou. Então imagina que o anjo Gabriel chegasse para todos nós, de noite, hoje, na hora que a gente fosse dormir, para todos os brasileiros e anunciasse assim, olha, amanhã todos vocês vão acordar com o dobro de dinheiro que vocês têm. Pela teoria neoclássica, principalmente a monetarista, todos os preços iam dobrar, mesmo que depois de algum tempo. Para os austríacos, mesmo que aparecesse o anjo Gabriel e fizesse isso, isso não iria acontecer. Porque a moeda não entra uniformemente na economia. Mas mesmo que entrasse, mesmo se o anjo descesse do céu e de noite aumentasse os encaixes monetários, de todos os brasileiros, por exemplo, 100%, os preços não iam dobrar na sua totalidade. Alguns mais do que dobrariam, outros subiriam menos que 100%. Outros iam ficar constantes e outros podiam até cair. Por quê? Meu Deus, isso é tão simples. Por que os economistas não entendem isso? Porque cada indivíduo tem uma escala de valores própria, uma ordenação característica de preferências, que contém as utilidades marginais das unidades monetárias relativamente às utilidades marginais dos demais bens. À medida que os saldos monetários dos diferentes indivíduos aumentam, suas compras de bens e serviços vão mudar de acordo com as novas posições desses bens e serviços relativamente à moeda nas suas diferentes escalas subjetivas de valores. A estrutura da demanda, bem como os preços relativos e as rendas relativas, vão sofrer alterações e, portanto, a composição do conjunto que constitui poder de compra da moeda, por conseguinte, também vai ser alterada. De semelhante à teoria monetarista, você só tem uma coisa aí, praticamente. Se o governo emitir moeda demais, você vai ter inflação. Isso é verdade. Só que os caminhos são completamente diferentes. Se isso ocorreria, esse fenômeno de mudar os preços relativos, numa situação tão simples quanto improvável, como a do modelo do Anjo Gabriel, é evidente que ocorre com muito maior intensidade nas expansões monetárias do mundo real. Quando o Banco Central ou os bancos comerciais expandem a moeda e o crédito, o dinheiro novo, assim criado, é gasto, inicialmente, em bens e serviços específicos. Por exemplo, o governo dá um crédito para o setor de automóveis. Só para dar um exemplo. Aí o dinheiro vai, esse dinheiro novo, vai começar a circular na estrutura de produção, naqueles setores mais ligados ao setor de automóveis. Ele não vai se espalhar pela economia por inteiro. As demandas por esses produtos vão subir em relação às demandas pelos outros, que não tem nada a ver com esse setor. Isso vai aumentar os seus preços relativamente aos outros preços. E, à medida que o dinheiro novo se espalha pela economia, outras demandas aumentam e, portanto, outros preços também vão aumentar, mas de uma maneira imprevisível. Eu vou mostrar isso num gráfico depois. Deixa eu só ver em que ponto eu estou, para ver quando é que a gente faz o intervalo. Vamos avançar. Um, dois, três. Não, vamos terminar esse raciocínio aqui, é melhor. Acho que eu parei, né? É. A riqueza e a renda se redistribuem em favor daqueles que receberam a moeda nova. Moeda nova é aquela moeda recém, ou crédito, recém criada, no início do processo e em detrimento dos que só vão receber essa moeda nos estágios posteriores. Ocorre, portanto, duas modalidades de alterações de preços relativos. A primeira é essa redistribuição de rendas dos últimos para os primeiros receptores do dinheiro novo. Por isso que eu sou contra a política industrial, entre outras razões. Você está beneficiando um setor e está prejudicando todos os outros. Essa redistribuição de renda vai acontecer durante o processo inflacionário. E a segunda modalidade de alteração são as mudanças permanentes na riqueza e na renda que continuam acontecendo mesmo depois que a moeda nova já virou moeda velha, quer dizer, já se espalhou pela economia toda. Não se pode brincar com moeda. Moeda é uma coisa muito séria. Já em 1912, o Mises dizia uma coisa que o David Ricardo, quase 100 anos antes, havia observado. Aumentos na oferta de moeda não geram benefícios para a sociedade. Cantillon falou isso. Juan de Mariana falou isso. Basicamente porque eles não alteram os serviços de troca que a moeda proporciona. Eles vão apenas diluir o poder de compra de cada unidade monetária. Quanto mais batatas existirem, menor vai ser o preço da batata, o valor da batata em relação ao valor do caviar, cuja quantidade permanece fixa. Portanto, não existe nenhuma, olha a palavra mágica aqui, social, necessidade social, que justifique o crescimento da oferta monetária. Eu vou emitir moeda para atender uma necessidade social, porque tem muito pobre. Se quer combater a pobreza, não é por aí. As causas da pobreza são as inversas das causas da riqueza. Não se combate a pobreza nem atacando a riqueza e nem emitindo dinheiro. Senão ia ser fácil, pô. Não ia existir mais pobre no mundo. Pensa só nisso. A coisa é tão simples. Só os governos emitirem moedas, não ia ter mais pobre. Nem mesmo se a produção e a população aumentarem. Isso é para o Mises. Simplesmente as pessoas poderão... É uma tese do Mises que alguns criticam. Simplesmente as pessoas poderão manter uma proporção maior de saldos monetários reais em termos de poder de compra para uma dada oferta de moeda, gastando menos, o que fará subir o poder de compra de seus saldos monetários. Alguns austríacos não concordam muito com isso. O que o Mises está querendo dizer aí é o seguinte. Está aqui em verde. Na Ação Humana de 1948, ele colocou. A quantidade de moeda disponível em toda economia é sempre suficiente para assegurar a todos tudo o que a moeda faz e pode fazer. Quer dizer, interpretaram isso como se ele estivesse dizendo. O governo deve deixar a quantidade de moeda sempre constante. Aí o keynesianismo, que na época predominava, dizia. Pô, mas isso é um absurdo. Vai gerar recessão, desemprego. Ele dizia, não. O que vai acontecer é que, em vez de comprar esse copo d'água por um real, daqui a algum tempo você vai comprar por 80 centavos. Em vez de comprar um automóvel por 80 mil reais, daqui a 50 anos você vai comprar por 35.